Esse vídeo vai ser gravado em uma câmera diferente Eu queria que vocês deixassem nos comentários Se vocês sentiram a diferença da qualidade do som Da qualidade da imagem Tô gravando na minha câmera normal É um pouco mais difícil É tipo com o saco da câmera Parece que eu tô assaltando alguém, né? E é isso, vai comer hoje? Vai treinar hoje? O cara tá comendo feijoada pra treinar, velho Tá bom, velho, senão vai jogar fora, velho É o seu pré-workout Ah, seu pré-workout Então, diga algo de saúde Para o seu marido Ah, você precisa ir em uma dieta Você precisa fazer uma dieta Você precisa parar de comer 5 garotos 5 garotos, parar de comer 5 garotos Mas você ainda me ama, certo? Com certeza Se você é fata ou cabra Eu ainda te amo Eu quero que você vive uma vida longa comigo Ok? Você precisa beber mais água Não beber mais água Não soda Não soda Não coke Não coke Botar água É isso aí, rapaziada Hoje é o último dia que eu vou ficar aqui Hoje é dia... Quinta... Não, hoje é quinta e quarta-feira Quinze de janeiro aí Quinze de janeiro não é? É dezesseis de janeiro, nove e meia da noite Tô me preparando pra treinar Quase cai Não stop Caralho Quase, viado Isso é prazerada Tem zug, quase derruba na água Tem like Tem gringa danizada Tamo junto, Fideliza é nóis Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Thor Desejei para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho Hoje a gente vai treinar Com o gringão americano ali, ó Ele comprou um carro, fellas Esse carro aqui era da polícia, mano Ele pagou 5 mil mais barato Porque era da polícia, velho Era um carro a paisana deles, velho Tipo eles explicarem mais ou menos Mas... Barca é zica, hein, pai? É tipo policial civil aí no Brasil, né? Os carros a paisana E aqui nos Estados Unidos também tem essas paradas Só que ele comprou Não sei se tem no Brasil essas paradas, né? Comprar carro a paisana dos policiais E... O cara é americano, velho Falei, mano We need to go to carnival O moleque é presente Vou até perguntar se ele tem umas irmãs, velho Pô, como é que contou isso aqui? É raspadinha, mano Tá pra ganhar, ó Vamos ganhar Give me number one Number two Quanto custo? 30 dólares e 20 Mas tem as de um, ó 30 dólares, truta Tem de um De dois Porra Tu vai logo na ambiciosa 30 dólares Mas olha quanto ganha Ganha 15 milhões, mano Vamos ver se ganha, vai Porra, se ganhar a metade do meu, o que que é? Isso vai dar sorte Ó, o certo é raspar assim, ó Tipo o número que saiu aqui, ó Você tem que ver se sai aqui, ó Entendeu? Mas eu já vou direto aqui, ó Cadê ano que raspa? Aqui no código, aqui, ó Hum E se ganhar, ganhou? Ó Hum, calma Tem mais uma Pô, é azar aí, mano Vou perder aí 50 pontos 50, tá aliviado Tá, tá, tá demorando, hein Porra, velho Perdi 50, então Por que? Qual a diferença aqui? Aqui já é... Aqui é o resultado final Porque o certo era raspar aqui, ó Um por um Pra ver, ó Aí ia ganhar 100 dólares, entendeu? Mas aqui já é mais fácil Caralho Você deu azar, Lazarento Eu vou comprar um de 1 dólar aí também Ah, de 1 dólar não ganha nada Porra, mas ganha alguma coisa É 5 mil dólares, velho Deixa eu ver o ano de 1 dólar 2 mil 21, número 21 1 dólar, a pessoa ganha alguma coisa, mas 5 mil dólares Vai pra recuperar os 50 que eu gastei E aí como é que é o raspa? Ah, como é pouquinho, raspa os números aí, vai Como que é? Como é que funciona? Vou gravar pra nós aí Aqui, ó Calma Ó, número 6 Tem que ser o número 6 aqui, ó 7, 9 E se isso aí eu fiz, eu ganhei? Aí você ganha Ganha porra nenhuma Porra nenhuma Passa o código aí pra ver Vai que deu certo Que porra, velho Caralho, perdi 1 dólar, velho Eu devia ter comprado uns 50 dessa Porra, é verdade, né? Pra tirar com um gringo hoje Falei do carro também, né? E onde é que vende? E onde você comprou o carro? Em New York Em New York Sim, New York Mas é um lugar normal para vender ou específico? É um lugar normal 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 Qual é a diferença entre o carro normal e o carro policial? Ah, o motor e o carro policial Então, você sabe que o carro policial tem um bar que vai no carro Sim Então, em ambos os lados Eles trocam o bar e vai lá Sim, sim, sim E aqui, ó O principal Não dá para abrir por dentro, é isso? Aqui ó, não abriu Não tem o... Não tem o... Não tem o... Para não abrir, né? Os presos, para não abrir? Como você diz? Como o rádio da polícia? Ah, a polícia fala Como o rádio da polícia Como a rádio Sim E aí, a engine e coisas E aí, a engine É melhor do que a engine Então, hoje nós estamos gravando aí pro canal da Dragon Fazendo uma coisinha aí Vai, é merodinho, olha a hora Meia-noite E a galera aí, ó Eu só vou dormir no vídeo Estou aqui no voo E é muito lindo Eu vou em sentido Bahia, véi Usou treino Eu vim aqui pro Walmart Acabei de finalizar uma compra Mano, tava com muita fome, véi Acabei comendo um... E do Activia E do Activia, mano Tô com maior fome ainda, véi Preciso pra casa Comer um arroz Comer uma carne Fome pra caralho O policial silva esforçado ali Sei lá Vai ficar fita Partiu comer Que eu tô com fome, véi E fiz a última compra aqui dos Estados Unidos, né Comprei alguns temperos Comprei alguma coisa que não tem no Brasil Tenho segurança meio olhando Fome Partiu comer Que eu tô com fome O que a gente tá fazendo aí, ó Mó fome, véi Mó fome, cara Tô fazendo um bergão Fazer um arroz ali também A hora aqui, ó 12h40 Vou tentar arrumar minha mala Tentar distanciar só um pouquinho Mais umas 8 horas Vai ficar de pé Agora comer que eu tô com fome, véi O fogão é elétrico, véi Acho que eu já falei em vídeos anteriores, né Bora, galera O Zug vai me levar até o aeroporto, né Olha que diferente esse carro, véi Ele é elétrico, cara E se for botar gasolina, carrega onde? Do outro lado Caralho, véi Olha isso, é elétrico E você comprou esse aparelho aí? Vem no carro já Já vem no carro já? Você só instala Vai fazer uma gambiarra ali, ó Tem que ser 220 que que é? Não Aqui é só 220, não? Tem que ser uma tomada diferente Aí você pluga Tá carregando Mas o carro funciona em gasolina também? Funciona os dois A gente foi ver pra comprar o Tesla Que é só elétrico Mas, meu Imagina se tá no meio da estrada Não tem opção pra carregar Então Aí vai os dois Vai gasolina E o elétrico Raja 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 Mas não vai muito não A gente viu Não gasta muito não Porta mala grande dele, né Aí isso aqui é o bagulhozinho dele, né Tem que carregar com isso aí? Tem E aqui é bateria, ó Caralho, ele também não tem nem step Não Mas furou o pneu, viu Mas é o step inteligente aí Ele tipo anda por Anda bastante ainda É aquele É o Vitor Tinha que ter na BMW esse pneu Só caro pra caralho no Brasil Caralho, velho Parece rico dentro do carro, hein E esse carro que é caro aqui? Como que é? Ah, carinha A gente pegou meio que zero aí Uma grana E no Brasil, você já viu desse daí? Ou não? Porra, se tiver um meio milhão A normal, né? Tem o tetão também? Tem E tá no elétrico também Não escuta nada O motor Eu iniciei o vlogzinho Gravando do celular Mas minha câmera tá aqui dentro da bolsa É meio complicado gravar do celular Das câmeras Nem sei como os caras gravam dessas câmeras profissionais aí Eu prefiro gravar do celular Não sei se eu volto pra GoPro A qualidade da imagem dificulta um pouco Mas, ué, ué Muito foda Você lançar o celular e já começar a gravar E eu tô indo no sentido Acabou a viagem, né Acabou a Europa Acabou a Miami No sentido Brasil, né No sentido São Paulo Acabei de gastar 14 dólares ali Comprou no cadeado, velho Então eu vou despachar a mala Já despachei Embarcar Até esperar a hora do embarque Seguinte, rapaz Eu não já estava já Não gravei nada de trâmite No aeroporto atentado Eu postei no Insta Por isso que eu falo pra vocês sempre Me seguirem no Insta Ó quem tá na nossa frente aqui, ó Ó quem nós vai mexer nela hoje, mano Vou levar ela na Vamos pintar Z4, velho Que cor que vocês acham que vai ficar a Z4? Esse videozinho não vai ser revelado a cor E hoje daqui a pouco eu vou pra Bahia Uma correria Ô B A carinha do B mesmo Galera, eu preciso de um veterinário pro B, velho O B que é difícil Ele é um cara muito super hiper mega ativo, né Pra levar no veterinário é difícil, né Não é mesmo? A galera que você precisa de um veterinário Vem aqui, quem for veterinário de São Paulo Estagiarem, passa com a gente aí Que eu preciso usar o B no dentista, né Não é mesmo? Isso aí é muito bonito mesmo, caramba E que gente do céu como o cachorro é bonito Vou dar um gestinho aí de hoje Minha clima tá aqui um ano com a gente Tá com o meu bebê e contou Pô, do grupo, você fez? Já já deixou o bebê sozinho Só com a minha clima E hoje nós vamos levar as Z4 pra pintar Vocês acompanham aí até o final Olha o tamanho da caixa que chegou pra gente aí Na caixa postal, velho Vou abrir pra vocês Ela é mandada logo uma linha chilena, velho Que isso, velho Olha isso Linha chilena, velho É isso mesmo? É isso Eu nunca usei isso aqui na vida, olha isso Ai que lindo Como é que usa isso, velho? Eu Como que usa isso? Pra você usar? Ah, velho, que é que é isso aqui? Boneca, narguile, guarulhos Ó, mandou uns colantes pra nós aí, ó O colante é colante, ó. Que pesado, o que é que é essa parola aqui? Tinha uma carta aqui dentro, mano. Sabe o que vai isso aqui? Aí a gente enrola, né? Será? Oxi. Oxi. Tem que enrolar aqui. Tem que levar no cara, mano. Pra ele colocar ali aqui. Aí depois pra enrolar só. Até pra puxar. Vamos fazer igual de bagulho. O que chegou pra nós, ó. Você vai ter que... Fazer um nozinho aqui, ó. Não dá pra enrolar aí? Agora? Não, enrola agora já, mano. Mas tem máquina que faz isso? Tem máquina, não. É, mas acho que com... Porque é chilena, acho que não vai rolar, não. Não fica mole, não, hein? Não. Ai, que lindo. Fica mole, hein, cara. Tá na hora. Conforme o contato, estamos sendo convidando. Tá enviando a carretilha junto com a linha. E junto mais um copo pra ti. Se é possível dar pra nos divulgar nas suas redes sociais. Ficaremos muito agradecidos. Desde lá agradecemos. Negapipas e fogos guarulhos. Olha aí, pai. Negapipas o bagulho. Vamos ver, vamos testar essa lena aí, né, mano? Mandou essa lena pra nós aí, meu primo que tá morando com a gente aí. Só perde os bagulhos. E tá perdendo o respeito da laje, né? Vamos ver se essa linha lena salva nós aí no bagulho aí, velho. Ó, já ia falar o nome da empresa errado, ó. Pera aí pra você ver. É Hipervision, mano. Hipervision. Não é Hypervision, é Hipervision. Às vezes nós vemos as palavras, né, e falamos errado, né? Eu ia falar Hyper, ó. Então tô indo na Hipervision aqui, galera. É uma empresa especializada em envelopamento de carro. Eu demorei pra achar uma empresa legal, né? Porque, mano, é uma BMW, uma Z4. É meu carro. É o nosso carro. É Dona Melha. Então tem que ser feito num lugar top, né, velho. E eu recebi várias referências, né, dessa empresa. Não foi a empresa que entrou em contato comigo. Não foi a Hipervision que entrou em contato comigo. Fui eu que entrei em contato com eles. E eu tô levando o local, ó. Vamos ver no que vai dar essa... Vamos ver se vai conseguir envelopar. Vamos ver como é que... Se eles têm algum trabalho pra gente ver lá, né? Então, Trânsito de São Paulo. Bem-vindo. Qual é o pão? Treinei hoje. Eu já tô indo pra Bahia. Tio. Mano, o cara tá tirando que essa moto tá envelopada, velho. É impossível isso, velho. Ó, parece tinta, velho. Tá envelopada não, né, cara? Tá assim, ó. Aqui, ó. Cê é louco, tio. A cordela original é essa aqui, ó. Vermelha. Mano, só olhando pessoalmente o bagulho pra ver que é... Mano, envelopar a moto, velho. Dá pra ver os detalhezinhos aqui, né, ó. Mas não, é impossível, velho. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui na Hyper Vision. Trouxe a Z4 pra fazer o envelopamento. Mano, cês acreditam que roubaram o meu bagulho aqui, felaz? Olha o bagulho, velho, que roubaram. Roubaram a tampinha, mano. Acredita nisso? Eu não tô acreditando, velho. Fui ver hoje isso aqui, né? Esse dia, né? Hoje não. Fui ver esses dias... Mas é isso. A Z4 tava no tempo lá na garagem, né? Acho que vai ter que dar uma lavada também, o polimento. Eu trouxe aqui na Hyper Vision, mano. Hyper Vision, né? Falei Hyper, mas é Hyper Vision. Empresa de envelopamento aí, especializada. Instagram deles aí, vou deixar. WhatsApp. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Tô curioso, mano. Que cor que cês acham que eu coloco, mano? Que cor? Que cês acham? Fica legal aí. Vamo ver, vamo ver. Então aqui, vamo ver as cores disponíveis aqui. Tem o catálogo. Que cor faz? Mano, eu tava na dúvida do Miami Blue. Azulzinho BB. Verde Kawasaki. Olha no pink, mano. Pink Z era quebra, né, pai? Caralho, ela pink vai chamar atenção, não vai? Ela azul BB também. Mano, eu vou... Tô com algumas dúvidas aqui do envelopamento. A primeira dúvida que a galera vai perguntar. Vai dar pra voltar ao normal isso? Dá, dá pra voltar ao original sim. E não danifica a pintura. Fica 100% sem cola, sem nada. Também vai... Nas partes que é repintado, às vezes corre risco de soltar o verniz em alguns cantos. Mas é porque é repintado. É repintado. É repintado, exatamente. É repintado. Agora quando tá totalmente original, mano, fica 100%. Fala um pouquinho do seu trabalho e quanto tempo na área já? Aqui... Aqui nessa loja aqui já vai fazer... Esse ano vai fazer 8 anos. 8 anos? 8 anos. Pô, você foi o pioneiro nesse bagulho então? Ah... Quase isso, mano. Tem umas outras lojas que estão mais antigas, mas a gente... Só nós temos que ter esse foco de personalização aqui no Pedaço. A maioria das empresas faz envelopamento comercial, é... Pra outros fins. A gente focado só em personalização mesmo. Igual que a gente vai fazer no seu carro aqui. E o que que vem aqui te procurar? Vem carro novo, carro velho, vem moleque, vem velho... O que que vem mais? Então... Quando nós começamos, vinha muitos carros populares. É... Depois que a gente começamos a fazer uns carros mais... Mais top, né? De fazer quatro aí? É, mano. É, então. Começamos a fazer uns carros diferentes assim, mais luxuosos. Aí a partir daí, tipo, um amigo vai falando pro outro, aí... Começou a ficar só nesse nível de carros importados. Mas ainda assim, vinha uns carros populares assim ainda. E qual foi a cor mais estranha que você já envelou com o bagulho? Ah, estranha, assim, tipo, mais chamativa foi um verde limão. Fiz uma Porsche verde limão, né? Poxa, mas é Porsche, né? É, então. É Porsche. Aí já fiz, é... Out, azul bebê, já fiz... Já fiz E4 laranja. Cores fortes assim, mas cores da hora também. Já fiz cromado, já fiz black chrome. E dá pra pintar de ouro essa... Dá, mano. Fazer do jeito. Mas que documento foi o quê? Cara, fica dourado no documento, né? Caralho, viado. Dourado, irmão. Dourado. Ninguém rouba, né? Quem vai roubar um carro? Ninguém rouba, rouba. Mas sempre rouba nele, velho. Caralho, viado. Então é isso aí, rapaz, ó. Tamo aqui no... Hyper Vision, né? Walter, né, pai? É isso aí, mano. Voltão? Voltão, como que é? É isso aí, voltão mesmo, mano. Voltão mesmo? Então vamos ver o que dá, né? Tô vindo aqui por uma indicação. Não foi nem eles que entraram em contato comigo. Comigo foi eu que entrei em contato com eles, né? Inclusive os caras não tem nem tempo, pai. Caralho, esse cara tá chico, hein? Tá foda, mano. Ué, vamos fazer essa. Vamos fazer uma Evoking. E tem um outro Citroën que a gente vai fazer também. Compressa, mano. Cês manjam de Sufilme também, não? Não, aqui mas é especializado só em... Só envelope, né? Só envelope, que os caras manjam, né? Então vamos ver no que vai dar isso aí, rapaziada. Vamos ver. Acompanha o canal. Próximo vídeo aí. Que tiver Z4 já vai ser revelando a cor delas, mano. Se quer envelope, acompanha o trabalho deles aí na rede social também. Tem o Instagram deles, ó. Hiperviso, envelope também. Tem o WhatsApp deles aí, qualquer dúvida. Aqui é Zona Norte, né? Aqui é Zona Norte. Só tem uma única loja ou não tem outra? Ah, não. Por enquanto temos essa, mas a gente já teve muitas propostas pra abrir filial pra aqui. É, mas por enquanto a gente... Tá nessa aqui ainda, né? Então vou deixar o endereço também, rapaziada. Acompanha aqui que vai dar bom, hein? Vamos ver no que vai dar. Vem de trazer umas coqueteleiras aqui na FIFA Games, galera. Pega a visão, ó. Coqueteleira à vontade. Daú, dá pra dar um jogo, uma coqueteleira pra cada moleque aí, né? Pega um jogozinho aí em lançamento pra galera. O Mohamed tá tentando vender aí, ó. Tá de regata até, ó. Tem que pôr a camisa da Growth aí, pai. E os treinos, pai? Vai pra academia, não? Tá forte. Academia, né? Ele tá pouco estudando pro mundo, só quer saber de jogo, né? O que que tem aí? O que que tem aí, rapaziada? Tem o Play 4 lançamento aí? Tem preço bom no Switch. Tem os Play 4, última versão. Tem os que tem três jogos ali, né? Modelo novo já. Tá vindo com três jogos. Expensivo é esse aqui, ó. Se a molecada fechar um game, dá pra dar uma camisa também, né? Cadê as camisas que eu trouxe aí, ó? Aí, ó, rapaziada. As camisas da Growth aí que eu trouxe também, ó. Olha lá. Tem peso, tem bastante. Tem peso. Escolantezinho nosso. Cadê os colantes do bruxo? Eu trouxe aí também, né? Aqui, ó. Olha lá. Tá aqui separado pras que a gente vê. Só encosta aí, ó. Fifa Games. Chegou, vai levar o adesivo, vai levar a cofeleira. Tem os jogos do PS4 todos no lançamento também? Tem esse game aí completo que vem de três jogos já? Esses três exclusivos, mas até tendo três meses pra baixar seis jogos. Caralho, tá incentivando o mesmo game, pai. Tem o do Homem-Aranha. Aqui vem com o jogo do Homem-Aranha, não? Esse kit vem com o jogo do Homem-Aranha, mas o voucher de 20% desconto no Homem-Aranha. Caralho, velho. E fora os jogos de Play 4. Tem Xbox também ou, galera, pede pouco? O Homem, o Play 4 tava ganhando, mas temos o Homem também. A gente tem dois controles, Ones, 4K, aparelho novo, tudo certinho. Ele é uma média que vale a pena pegar com jogos pra jogar online da Game Pass. O que que tem de Xbox novo aí, lançamento? Pós-Obson 4. Tem esse jogo específico aí, né? Tamo aí, rapaziada. Tamo aqui no FIFA Games. Loja representada com a bruxaria nossa aí. Loja que tá junto com a gente. Loja que eu deixo aí a suplementação. Loja que eu deixo aí as coqueteleiras. Tem 100 coqueteleiras aí. Acho que vai o que? Dura um mês, é isso aí? Uma semana, pai. Caralho, graças a Deus aí. Vem em peso com a gente aí. Você que tá precisando de algum game, mano. Santo Figeira. Tem o Switch também. Passa pros caras, tem o Switch aí. Tamo preço bom ali, cara. Preço bom ter esse jogo novo também. De 1900 até 1500 aí, consegue investir no Switch hoje. Caralho, o Switchzão aí, ó. Representando pra galera. Eu curto, particularmente. GTA, pá. Costa aí, galera. FIFA Games. Ainda ganha camisa se fechar um game, hein? É, nóis. Cadê o Mohamed? Já saiu, já? Olha onde nós estamos novamente aqui. Aeroporto. Toguro tá no aeroporto de Guarulhos. Tamo aí no sentido a Senhor do Bom Fim, Bahia. Já estamos começando o ano aí, na leitura, velho. Eu que sou um cara que particularmente não curto ler muito. Tamo gravando no celular também. Antes que a galera falasse, eu queria que vocês falassem pra mim se a qualidade muda muito aí do celular e da câmera. Eu acho muito mais tranquilo sacar do celular e começar a gravar. começar a falar pra vocês o que sou. Tirar a câmera aqui do bolso. A galera achar que é um assalto, que eu tô armado. Então é isso, galera. 2019 é esse o ano da mudança, ano da leitura e ano das viagens também. A trabalho, obviamente, é ano do shape, hein, mano? Então, acabei de comer, comi em casa. Hoje eu fiz três refeições limpas. No aeroporto vai ser muito difícil fazer alguma refeição limpa aqui, mas vamos tentar. chegar lá. Chegando lá, já pedi pra deixar minhas armitas feitas. Vamos tentar treinar lá. E é isso. Vamo junto. Acabei de pousar aí no aeroporto de Petrolina. Vou dormir no hotelzinho, né, com o Guiga. Acho que ele já tá me esperando aí fora. E amanhã vamos sentir do... O evento, né? Chegamos. Chegamos no aeroporto de Petrolina. Senhor do bom fim amanhã o evento. Veio que chegar no aeroporto... No aeroporto não, no hotel já, né, pai. Então vai aí comigo. Olha, já tá preparado, né? O secretário aí da Central do Suplemento. Ó, já deixou preparado pra nós a marmitinha. Isso aí. Saber que ia estar na dieta. O cara tem até um prato. Você guarda só pra mim, só com as pessoas especiais, um pratinho? É, pros clientes especiais. É, pai. Duas uma hora da manhã e o cara sacou do prato mesmo, não é isso? Garfinho, pau. Segura aí, pai. Coloca no pesquinha, pai. Tem um cocô aqui de frango? Como tem frango aqui? 150 de frango e 100 de arroz. Você cozinhou? Não, não. Viva Fit é... Olha o Jacobinho. Dois minutos pra nós lá. É isso, galera. Acabamos de chegar em... Acabamos de chegar em Petrolina. Amanhã é Senhor do Bom Fim na loja desse cara aqui, ó. Central do Suplemento. Ele tem um canal também. Qual que é o nome do canal? Canal do Guigas. Canal do Guigas. Vou tentar deixar na descrição aí que eu sempre esqueça de colocar. Tem um encontro de maroma que você foi no primeiro. Primeiro. Agora... Tem Léo Estronda, tem Rafa Bradão. É o quarto evento que a gente tá fazendo na região aí. Já fez Jacobina três vezes e agora é Senhor do Bom Fim. Com o Toguro de novo. Agora é isso. O canal lá você faz o quê? Abrir outra loja eu trago de novo, velho. Você. Toda loja que abrir você vai ser o primeiro. Caraca. E você faz o quê lá no canal? Rapaz, tem... É mesmo degustação de pré-treino? Tem vlog. Tem review de suplementação. Mas você manda real pros caras? Tem zoeira. Com certeza. Pô, esse refato já falou. É, tem umas loucuras lá. Tem umas zoeirinhas, umas dancinhas também. Umas loucuras. Muito doida lá. Bate o pré-teno quando bate o pré-teno. Você tinha que falar um motivacional pra galera como é que você chegou até aqui hoje. Tem lá um videozinho desse? Tem. Tem mesmo? Ó, 48 quilos. Não, mas de empreendedor. Ah, ainda não. Vou fazer. Tem que fazer, né, pô. Porque a galera acha que nunca consegue. É. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos, comi, partiu. Pai, assim, é? Que cachorro doidão, velho. Aí eu obedeço. Você obedece, hein, pai? Treinado, pai. Treinado, hein? Esse aí, galera. Tamo aqui em Petrolina. Tamo indo direto pra Senhor do Bom Fim. Uma horinha de viagem aí. Tamo com o nosso amigo amigo, o dono da loja. Cara, treinou o cachorro, hein? Treinado, pai. Manda mijar, ele vai. Olha lá. Manda beber água, ele vai. Entra no carro. Entra no carro, é bom, hein? E é isso, galera. Partiu. Tô levando o colante pra galera pra fazer brincadeira lá na minha mala pra gente começar atrasado. Vamos no evento aqui, ó. Galera tá em peso aí, ó. A galera vem, cara Vamos treinar agora, galera Na academia, aqui perto, depois do evento Com o Samo, com o Memo Agora vamos fazer um treinozinho Tô gravando da câmera agora, só tô falando isso Pra vocês me ajudarem na qualidade, né Qual câmera tá melhor, qual qualidade, qualidade de áudio Que vai ajudar a gente a produzir Que em 2019 eu quero fazer o conteúdo maneiro Pra vocês, trazendo uma qualidade legal É isso Chegando aí na academia Ó o cachorro Vou realizar um treinozinho, não tô gravando muito treino, rapaziada Vai ter a oportunidade de eu gravar só treino pra vocês Dieta da minha preparação, cardio Manipulado, se eu falar alguma coisinha do que eu tô tomando Pra vocês, vamos jogar limpo aí pra vocês Tamo junto Treino aqui na academia em Senhor do Bom Fim Academia que liberou nós, academia na mídia, é isso mesmo? Na mídia liberou nós, rapaziada aí Do treino, dos campeonatos Treinamos Giga ali, eu queria agradecer a todo mundo do Nordeste aí Público diferenciado Rapaziada aí no salve aí, ó Treinamos aí de boa, pós-treino É nóis ou nóis? Caralho, deu pré-treino pra ele ainda? Pré-treino o quê, menino? Você botou pra tomar duas doses e você fugiu, meu pai Ganhou tudo hoje, hein? Coqueteleira, pá Ganhou essa p***? Tem que ir lá, cara Só foi você marcar o carro Tá aqui, ó, oportunidade É nóis aí, rapaziada Tô aqui grisado, hein, velho Tamo junto Partiu comer Tô com fome, tô com fome Me despedindo Me despedindo aí do Nordeste Tô indo embora pra São Paulo Petrolina Alô, Giga É nóis ali Fizemos evento na loja dele Central do Suplemento Pela Metaforma Queria agradecer a todo mundo do Nordeste Que chegou junto com a gente Energia muito positiva Tô indo direto pra São Paulo Vou editar esse vídeo Depois eu vou dormir Faz duas semanas que eu não durmo na minha cama Tô gravando do celular, galera De novo Peço pra vocês Imploro Que vocês deixem um comentário Se dá pra gravar do celular mesmo Se o som fica pá Porque, cara Sacar dessa câmera aqui No meio do rolê é foda O celularzinho Pelo menos eu sinto à vontade A galera tá olhando ali Mas pelo menos o celular Todo mundo tem É mais ou menos Às vezes eu tô Acho que eu tô no celular com alguém E também no sentido de São Paulo Bora bugar essa porra O ano começando pra mim Ano de preparação Vai ser um ano bom 2019 Política diferente Atitudes diferentes Toguro 2.0 Ainda não entrou em ação Tem muita coisa pra acontecer Evolui muito Apesar dessas duas semanas de férias A galera me criticando Sem conteúdo marom Mas aí vem conteúdo foda E é isso Cheguei aqui em casa A galera tava perguntando Dos Tchola, né Os Tchola tava viajando Ficou um mês Vamos ver se eles estão aqui São 6 horas da manhã Vamos acordar esses moleque, velho Vamos acordar que eu tô com saudade deles, velho Vamos acordar que eu tô com saudade Vamos ver se eles estão Acordados 6 horas da manhã Estão acordados, velho Tá preto, hein, viado Um pouco O que tá fazendo? Do mesmo Deixa eu ver, acorda dentro aí Acorda, viado Pô, é essa, velho Caralho, viado Caralho, vocês estão preto, viado Braseado Do que? Andando de bicicleta O Beto foi pro hospital Foi Tu não tem nada Pode chorar a mão com a Pedra Que? Pode chorar a mão com a Pedra Cadê? Quatro pontos Chorou? Não A Pedra partiu no meio Caralho Eu tô falando que eu tava com saudade, tá? Porra, já tá Quase chorou, hein? Chorou também? Não É, nós, velho Tamo junto Amanhã eu acordo vocês Aí volta a dormir E o joguinho Jogou já? Não tem TV, velho? Tá no quarto de minha mãe Presta um jogo? Agora a gente quase falta Agora você vai botar o shape agora em janeiro, hein, velho Vai dormir aí Falou, falou, falou Galera, tô finalizando o vídeo Queria agradecer a todo mundo que tá junto Tem alguns recados pra dar pra vocês, mano Esse ano eu vou competir Categoria Mencizique Já estou no foco Já comi a maior metinha Você que não me segue lá no Instagram Acompanha lá meus stories Acompanha minhas postagens Arroba Toguro Sempre que ver foto lá no meu Instagram Federiza no like Federiza no compartilhamento Federiza no comentário também Queria que vocês me ajudassem o canal A chegar ao milhão aí Sempre que ver videozinho, mano A partir de hoje, mano A partir de hoje Federiza no like Federiza no comentário Você que tem um amigo aí que treina Que curso educatranseducação física Apresenta o canal pra ele A partir de segunda-feira A partir de amanhã já O canal vai focar mais em treino Mais em dieta Vou passar tudo Tudo que eu tô fazendo Desde treino, dieta, hormônio manipulado Vitamina, carbo, proteína, aminoácido Macro, micronutriente Vamos bugar, mano Quero dar dois recados pra vocês Primeiro recado Vamos competir Segundo recado Vou iniciar meus cargos em jejum Vou iniciar minha preparação Meus treinos Dia 21 agora Segunda-feira Eu tenho exatamente 40 dias Pro dia 1 de março Que é a data do carnaval Carnaval Eu vou trabalhar Vou estar presente na Muzambinho Na República Top Minas Vou estar presente no canal de Muzambinho Do Vermes e Cia Vermes e Cia Que é um Que é um carnaval de Muzambinho Vou estar presente no camarote deles E eu vou falar pra vocês Eu tenho 40 dias pra meter o shape 40 dias pra curtir o carnaval Shapeado Você vai ficar embriagado Você vai ficar bêbado Você vai ficar bêbado Chapado Drogado Não, irmão Vou passar o carnaval Na dieta No treino Na água No cardio Já tô descolando a academia Pra eu treinar Marmita E água Nós vai curtir o carnaval Shapeado E no foco Deu 40 dias Pra perder isso aqui 40 dias Será que dá, pai? Será que dá, pai? Teta murcha Olha aí Olha bem esse shape Deu 40 dias Pra perder essa Pensa, mano Olha isso Olha isso 40 dias, véi 40 dias pra meter o shape Será que vai? Será que vai, pai? Cia o carnaval Shapeado 40 dias Você vem comigo nessa? Vem comigo nessa, filhosa Vem comigo Olha bem esse shape, hein? Isso aqui vai ser um videozinho Hoje já tem carne de jejum Hoje é domingo Já vou editar esse vídeo pra vocês Esse vídeo tá subindo 9 horas da noite Você que tá vendo esse vídeo agora Fideliza no like E nós vamos Meter o shape 40 dias pra transformar Essa gordura aqui, ó E você pode, mano Você pode entrar junto comigo Nessa preparação aí 40 dias Bora chegar no carnaval Shapeado, ó Ó Ó como ela está, véi Agora é isso Isso aqui se chama Pelanca, véi Olha isso Ó, a grossura Essa aqui é foto de capa, pai Aqui é foto de capa Ó Tem nós Tem mais 40 dias Corpundão Tá Treinar mais costas, véi Esse pau vai até entrar na natação, véi Preciso treinar costas, véi Ponto fraco Onde? Olha isso, véi Fideliza no like Nome do projeto Sei lá, projeto Lembrando que eu vou competir Só vamos colocar um título chamativo aí Projeto Carnaval Shapeado pro Carnaval Botando shape pro Carnaval Só pra trazer as indicações lá nos comentários Mas Vamos meter o ano todo shapeado Chega de brincadeira Chega de viagem Chega de zoeira Lembrando que esse final de semana Eu tenho um evento em Rio de Janeiro Eu não comprei minhas passagens Só pensando em comprar passagem No dia E voltar no mesmo dia Pra não errar na dieta Pra focar-se fielmente nisso Você que tá junto, mano Fideliza no like, felas Segue lá no Instagram Sempre que ver uma foto minha, mano Comenta lá, sei lá Bruxo, bruxo Sei lá, tamo junto Tamo junto É nóis Fideliza Conto com vocês, felas É nóis Vão bugar YouTube Vão bugar Instagram Prometo pra vocês Cometer o shape Quarenta dias pra meter o shape